nada a tem não, passou? valeu demais, Wizards ultou aqui na A ai você vai ficar parado ah, eu também fico retido quando eu volto da ult, eu não sabia disso vocês sabiam disso? o que que houve? ou será que a ult tava pegando ali também mano, agora eu fiquei na dúvida a ult tava pegando ali também? não tava né mano, que louco quando eu fico retido eu fico retido na ult e quando eu volto eu continuo retido velho não, você tava retido, eu tô olhando na live aqui não, eu tava retido mas eu voltei da ult agora que aparece na live eu voltei, tá ligado? quando eu fiquei retido eu tava ultado ah, então que bom tchau 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 tchau